Até morrer, depois se foi embora E volta tão tranquila Diz que já não tem mais amor Sem você, ficou mais frio do meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Mas até o que eu tinha Eu me vi Juventus! Machuco contoso, papai Ah, mãe! Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Diz que já não tem mais amor Agora é tarde, mamãe Sem você, ficou mais frio do meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora eu rio Faz saber o que um dia eu vivi Enquanto a chuva Um batia na minha janela Não podia dormir De esperar Buscar seu corpo Teu cheiro Suor Tem um ar de dor Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora é por fim Mas saber o que um dia eu vivi